Portal Guia Mina Expo Evangelica, estamos agora ao lado de Guto Ribeiro, que está aqui na Expo Evangelica lançando um livro, não é mesmo Guto? Isso, que prazer estar falando com você. De antemão já quero dizer que eu sou fã do portal, que eu sigo vocês nas redes sociais, que amo as notícias que vocês dão lá. Eu estava agora há pouco conversando ali e falando para uma pessoa de vocês, que a gente está carente de boas notícias, a gente recebe tanta notícia ruim. Eu falei, gente, que bom que existe o Guia Mina Nossa Vida, para trazer notícias para a gente respirar fundo e dizer, ainda tem jeito, está no caminho. Mas assim, fico muito feliz de estar aqui com vocês, ter o privilégio de estar na Expo Evangelica, trazendo o meu livro, Vida, Arte de Escolher, e ter o privilégio de sentar aqui com você para conversar um pouco sobre esse projeto também. Que bom, ficamos muito felizes, né? E falando um pouco sobre o seu livro e sobre, na verdade, sobre a sua vida, né? Que foi a inspiração do livro, né? O livro fala muito sobre os processos de escolha e você passou por muitos processos de escolha, né? Desde o comecinho lá, em que você era ali uma das revelações do forró, até algo que te trouxe até aqui, né? Então fala para a gente, o que te trouxe até aqui? Como foram essas escolhas e como foi essa jornada? A de encontrar Jesus e de mudar, assim, de vida, de rumo de vida. É interessante quando fala sobre isso, porque assim, o primeiro detalhe é que eu escrevi esse livro até praticamente a metade do livro, sem saber que eu estava escrevendo um livro. Esse livro foi uma revelação de Deus para a minha vida na época da pandemia, né? Eu estava vivendo esse fogo da minha conversão, a paixão realmente por Deus, a busca e a sede pelo Espírito Santo. E aí Deus começou a me levar nas madrugadas, Ele me acordava e me incomodava com o desejo de escrever. E eu sou compositor desde criança, desde menino, eu tenho acho que mais de mil músicas. E aí eu pensei, bem, deve ser algum louvor que eu vou escrever. Só que era estranho que todas as vezes que eu começava a orar, Deus me levava de volta em algum ponto da minha vida. E mostrava algumas decisões que eu tinha tomado. E eu começava a escrever sobre aquilo e ficava, Deus, o que é que você quer falar? Eu não estou entendendo nada. No outro dia, de novo, eu orava, Deus me voltava em alguma época da minha vida e me mostrava. E aquilo era tão louco que de madrugada era como se literalmente eu voltasse no meu passado. Eu sentia o cheiro dos lugares, eu via literalmente as roupas que eu estava vestido, eu via detalhes que me impressionavam. A minha esposa acordava de madrugada, as vezes que eu escrevia no quarto, e ela dizia, amor, o que é que está acontecendo? Eu estava rindo, chorando, me emocionando, sozinho de madrugada, no escuro. Deixava uma luzinha ali só no teclado do computador e ficava escrevendo. E Deus falou muito comigo. E depois de um tempo eu percebi que aquilo era um livro. Eu falei, Deus, eu nunca imaginei que um dia eu fosse escrever um livro. Que livro é esse? Aí Deus me deu também o nome. Filho, a vida nada mais é do que a arte de fazer escolhas. Quem faz escolhas certas tem resultado. Quem faz escolhas erradas tem consequências. Esses resultados e essas consequências podem ser a curto, médio, longo prazo, ou até para a vida inteira, ou até para depois da vida, como foi no caso da vida de Davi, dos seus filhos. Então, com isso, eu entendi e aí mergulhei mais fundo para falar sobre isso e continuei escrevendo. Interessante que sem querer, sem programar, o meu livro foi escrito em 40 madrugadas. E quando eu terminei de escrever, a minha esposa olhou para mim e falou, você viu que você escreveu o seu livro em 40 madrugadas? Eu falei, não, nem percebi. Ela disse, pois é, até o número é profético. Algo vai acontecer. E aí eu lancei o livro logo depois e tenho sido surpreendido realmente com o poder de Deus e o que Deus tem feito através desse livro. Eu recebi um depoimento, só para você ter uma ideia, um dos testemunhos, né? Eu já recebi milhares de testemunhos. Mas um dos que me impactou muito, eu fui pregar uma vez dentro do presídio, aqui em Fortaleza, no presídio feminino. E lá eu senti no meu coração de deixar alguns exemplares do meu livro lá. E três, quatro meses depois, uma pessoa da nossa igreja voltou lá e me mandou um áudio dizendo, Guto, eu estou trazendo um recado para você das detentas lá do presídio. Elas mandaram te dizer que uma ala inteira leu o teu livro e elas aceitaram Jesus e elas estão se batizando dentro do presídio. E aquilo para mim foi algo que eu nunca vou esquecer. Eu chorei muito, eu passei uma semana assim chorando, lembrando daquilo, do que Deus é capaz de fazer através de um sim nosso, né? Não é pelo que a gente é, nós somos pecadores, somos miseráveis, somos necessitados de Deus. Mas Deus opera quando a gente abre o nosso coração e se permite realmente deixar ser usado por Ele, né? Então, nasci na favela, passei por muita necessidade, morei literalmente dentro da lama, vi meus amigos se tornarem traficantes, vi amigo meu matar amigo meu na minha frente, vi amigo meu ser morto pela polícia, trocando tiro com a polícia na minha frente. Então, essa era a minha realidade de vida. Mas eu confesso para você que o mais difícil na minha vida não foi essa experiência que eu tive na favela, mas foi a experiência que eu tive na música, quando eu me tornei uma pessoa famosa no mundo da música e quando eu comecei a viajar o Brasil inteiro, porque ali eu comecei a ser o meu próprio Deus. Foi ali onde eu comecei a fazer como Ló. De pouquinho em pouquinho eu ia puxando a minha tenda, até que de repente eu estava dentro de Sodoma e Gomorra. Ali eu perdi todos os meus valores, todos os meus princípios, eu esqueci Deus, e o meu pensamento só era dinheiro, mulher, fama, prazer, era tudo que eu pensava na minha vida. E eu fui muito longe com tudo isso, foram dez anos praticamente nessa vida. E até um dia em que eu reencontrei Jesus e Ele me trouxe de volta para casa. E falando em escolhas, acredito que a principal escolha para definir a vida de alguém é a pessoa com quem você vai se casar, né? Então foi uma das grandes escolhas da sua vida também, né? A sua esposa. E qual foi o testemunho por trás da história de vocês e o que levou vocês dois ao aconselhamento de outros casais? Esse assunto também é muito interessante. Nós somos dois improváveis, né? Eu conheci minha esposa, eu era um cantor de forró e ela uma apresentadora de TV daqui. Então, se éramos duas pessoas completamente fissuradas pela fama, pelos palcos, pelo sucesso, a gente só pensava em carreira, carreira profissional. E dentro disso tudo, a gente meio que se perdeu dentro da nossa casa. E duas pessoas que se amavam em poucos meses estavam se odiando porque éramos arrogantes, ignorantes, prepotentes, cheios de nós mesmos, não tinha espaço nem para o Espírito Santo. E a gente acabou tendo abuso um do outro e a gente se separou. Só que a gente se separou sentindo todo esse rancor, toda essa raiva, mas se amando, é uma coisa muito louca. E a gente não conseguiu entender como que eu posso amar tanto uma pessoa e não suporto ficar perto dela. E ali a gente entendeu que a gente precisava de ajuda. Foi quando a gente buscou ajuda espiritual. Nós estivemos em uma igreja. Foi ali onde nós encontramos um grupo de casais. Foi ali onde a gente começou a ser tratado espiritualmente. Depois nós sentimos a necessidade de uma cura emocional. Buscamos ajuda também com terapeutas. Fomos atrás de cura. E a gente conseguiu reorganizar a nossa vida, voltar para os braços de Deus e restaurar o nosso casamento. Então a gente não começou a buscar conhecimento para ajudar ninguém. A gente começou a buscar ajuda para curar a gente, para salvar a gente. E consequentemente, por conta disso, hoje nós conseguimos metorear casais no mundo inteiro. São centenas e centenas de casais. Hoje nós pregamos para casais no mundo inteiro. Tivemos o privilégio esse ano de estar pregando nos Estados Unidos para casais. Temos rodado em vários estados. E assim, tem sido um mover extraordinário. Mais uma vez, não é sobre nós, mas é sobre o que Deus fez na nossa vida. E pode fazer na sua vida também, se você se permitir. Ao longo dessa jornada aí, você e a sua esposa ministrando casais. Quais são os principais desafios que vocês percebem que os casais costumam enfrentar? É interessante também essa sua pergunta. As pessoas acham que o que destrói casamento são os grandes problemas. Ah, é o adutério. Ah, é isso, é aquilo. As pessoas pensam sempre no macro. Mas o que destrói os casamentos são as pequenas coisas. São pequenas coisas todos os dias dentro de casa que as pessoas não comunicam, não verbalizam. Então se eu não falo, o outro nem sabe que aquilo está doendo em você. E aquilo vai virando literalmente uma bola de neve. Chega lá na frente, ela esmaga você. Quando a gente começa a ajudar, quando a gente começa a conversar com os casais, a gente começa a entender que parece que só muda o CPF e o endereço, mas o problema é o mesmo. A falta de comunicação é uma das principais coisas que tem destruído o casamento. E olha que interessante. Quando a gente começa a mentorear um casal, a primeira pergunta que a gente faz é assim. Como que está a sua relação? O que é que você já fez por ela? Aí a pessoa diz assim, não, eu já fiz tudo. Eu já tentei de tudo. E a gente fala, sério? Que incrível. Me fala o que é que você tentou? Não, eu já briguei, eu já reclamei, não teve jeito. Eu já fiquei calado, não teve jeito. Eu falei, tá, e aí? O que foi que você fez? Não, eu briguei muito tempo, eu reclamei muito tempo e ele nunca mudou. Tá, mas o que foi que você fez? Não, aí eu me calei e eu cansei. Eu digo, não, eu quero saber o que foi que você fez. Brigar, reclamar, se calar não é fazer nada. O seu casamento, você está me dizendo que ele não tem mais jeito. Mas você não fez nada por ele. Me fala quantos livros sobre relacionamento você já leu. Me fala quantas mentorias de casal você já foi. Me fala qual é a tua igreja que tu congrega. Me fala qual é o teu grupo de crescimento. Me fala qual foi a mesa que você sentou para pedir conselho. Se eram pessoas que abriam a Bíblia ou se você está pedindo conselho para pessoas do mundo. Pessoas que nem entendem sobre relacionamento. Eu conheço um cara que briga com uma mulher e vai pedir ajuda para um amigo solteiro no bar. Como é que um cara solteiro vai te dar conselho de relacionamento ainda na mesa de um bar, meu amigo? Então assim, as pessoas no fundo, no fundo elas não fizeram nada. Elas só se machucaram, elas só brigaram. E quando a gente começa a trazer luz para elas nesse sentido, Ah, Guto, mas calma, vamos uma coisa de cada vez. Primeiro passo, você vai fazer isso. Aí depois você vai fazer isso. E aí a gente começa esse acompanhamento. A gente já pegou casais literalmente separados, separados. E que hoje estão super felizes e vivendo uma família restaurada e incrível como nunca antes. Então assim, realmente o mover de Deus tem sido sobrenatural nesse meio. Eu tenho uma pasta de testemunhos guardado. E toda vida que eu quero entristecer na minha caminhada, eu abro essa pasta e começo a olhar tudo que Deus já fez. E eu falo assim, é por isso que eu não posso parar. É por isso que eu não posso desistir. Deus está movendo e eu preciso me mover. E a gente não para nunca. E hoje, além da crise do casamento, nós vemos também, sendo muito deturpado, o papel da mulher e o papel do homem dentro de casa. Se fala muito sobre o papel da mulher. Há muita ministração para as mulheres. E é possível notar que não há tantas ministrações direcionadas a homens. Então você como homem, como você aconselha os maridos a serem realmente líderes, segundo o coração de Deus, na vida das suas esposas? Olha que bacana. Parece que você vai lendo os meus pensamentos e vai direcionando as perguntas. É incrível isso. A chambola de cristal tem alguma coisa na minha testa aqui, né? Eu e minha esposa entendemos isso. Tem coisas que homem só conversa com outro homem. Tem coisas que mulher só conversa com outra mulher, percebe? Nós criamos, em paralelo, dois projetos. A minha mulher tem um projeto só para mulheres, chamado UNA, que é de unir mulheres. E eu tenho um projeto só para homens. Dentro desses dois projetos, nós falamos sobre princípios, valores cristãos e sobre função de cada um deles. E aí a gente consegue trabalhar isso separadamente. As pessoas não entendem que o mundo, ele desfaz tudo o que Deus fez. O demônio, o prazer dele, ele não precisa destruir a gente. Ele só precisa distrair. Porque se nós estivermos distraídos, nós mesmos iremos nos destruir. Percebe? Então o que é que a gente faz? A gente vai para a Bíblia e mostra. Os homens adoram aquela passagem que fala, mulher, seja submissa ao seu marido. Só que eles param de ler Efésios até ali. Eles não continuam. E aí lá embaixo ele vai dizer, ó, você tem que amar a sua mulher a ponto de dar a vida por ela. Assim como Cristo amou a igreja e morreu pela igreja. Então o que é que você está fazendo pela sua mulher? É fácil querer submissão, mas aí é difícil você querer dar a vida por alguém. Como é que está isso? Então quando você começa a entender que desde que Deus criou o mundo, lá em Gênesis, Ele já criou todo mundo com uma função, aí a coisa começa a clarear. E tem muitos casais hoje que estão tendo problemas em relacionamento, porque estão pegando o parâmetro das redes sociais. Estão vendo pessoas aleatórias falando um monte de bobagem, sem embasamento nenhum bíblico. A mulher está sentada na cadeira do marido e o marido está sentado na cadeira da mulher. Os filhos não entendem mais nada. Daqui a pouco o filho olha, o pai está sendo a mãe, a mãe está sendo o pai, ninguém consegue mais entender o que é. Então quando eu começo a misturar as funções, eu começo a desenvolver uma série de problemas dentro da minha casa. Agora falando sobre os seus projetos, né? Você acabou de citar o seu projeto para homens, mas quais são os outros projetos que você tem para os casais que precisam agora de um aconselhamento? Olha só, para quem quiser ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo hoje, eu e minha esposa, eu vou deixar aqui o meu Instagram e o dela, é arroba Guto Ribeiro Oficial e o dela é arroba Lohane Cabral. L-O-R-R-A-N-E, Lohane Cabral. Estou dando o Instagram porque as pessoas vão ser mais fáceis delas encontrarem tudo lá. Mas hoje, o que é que eu tenho de projeto desenvolvido e que a gente já está viajando, pregando em muitos lugares e levando a palavra de Deus? Eu tenho o projeto do meu livro, do Vida, a Arte de Escolher, onde eu falo sobre o poder das escolhas. Tenho feito ministrações dentro de escolas, dentro de empresas, dentro de igrejas, em várias situações, né? Fora o Vida, a Arte de Escolher, a gente tem o projeto do Até Que a Morte Separe, que nós temos um podcast para casais incrível. Você não vai encontrar na internet nada nem parecido, eu garanto para você. O Até Que a Morte Separe sou eu e minha esposa. não estávistando casais, falando sobre relacionamento e contando testemunhos de vida. Você não tem noção do que a gente já ouviu lá, não. História de pessoas que passaram 18 anos separados, pastores, viu? 18 anos separados, Deus foi lá, refez o casamento deles, montou a família deles novamente. Pessoas que tiveram curas de câncer, pessoas que viram milagre de filho que queimou a mão e o médico dizia que o menino estava prestes a perder a mão e ela saiu dali, orou de joelho com o marido, no outro dia voltou lá, a mão do menino estava curada. A gente tem histórias assim, você não tem ideia. Eu tenho certeza que se você é casado, está com problema no seu casamento, ou quer melhorar o seu casamento, se você assistiu o Até Que a Morte Separe, você vai ser surpreendido. E fora o Até Que a Morte Separe, eu tenho esse projeto de homens, minha esposa tem um projeto de mulheres e por aí vai. Tem o meu show que eu vou estar trazendo hoje aqui para as pessoas, esse show de hoje, que é o do Vida Arte Escolher, ele é show e pregação junto. Entre uma música e outra eu trago uma palavra e aí entra em outra canção e aí vai se desenhando. Eu digo para as pessoas que eu conto e canto histórias. Olha, foi um prazer, uma honra receber você, ouvir a sua história e os seus ensinamentos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Continuem multiplicando o Evangelho para mais pessoas, continuem dando, sendo esse canal de boa notícia. Para a gente é um privilégio estar seguindo vocês nas redes sociais, estar acompanhando tudo o que vocês estão fazendo. e um privilégio também estar aqui hoje nessa entrevista para vocês. Que Deus abençoe.